Corinthians intimida a CBF para a final da Copa do Brasil? Fala, galera! Gente boa! Beleza? Olha, e mais um episódio preocupante para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, jogo este no Maracanã. O presidente do Corinthians agora foi intimidar a Confederação Brasileira de Futebol? Que história é essa? Alô, Marcos Bras! Vamos perder fora de campo? Tem certeza? Vamos perder na marra? Eu sou o Wagner Lemos e vou falar com o presidente do Corinthians, o senhor do Hírio Malteiro Alves, arma uma trama para ganhar aí a partida já fora de campo e intimidar a CBF. Mas, ó, estamos ligados! Vou te contar tudinho só para você, mas antes quero te convidar a fazer parte aqui do Ligados do Fla. Se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações para você ficar ligado nas novidades, para você ficar ligado nas polêmicas sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo. E a você que já nos prestigia, já é inscrito, meu muito obrigado, deixa aquele like para fortalecer aí nossa moral aqui com o YouTube. Conto com você, hein? Olha, o presidente do Corinthians, o senhor do Hírio Malteiro Alves, deu mais um passo para garantir aí a simpatia da CBF para a decisão histórica entre as duas maiores torcidas do país Flamengo e Corinthians na decisão no Maracanã. Em um ato que beira aí a falta de ética, tanto da Confederação em receber o dirigente, né? Que foi aí intimado por ele, quanto do Cartola, que visita a responsável por organizar o campeonato, a responsável pela escolha do quadro de árbitro da partida, sob o comando, sob a presidência aí do senhor Edinaldo Rodrigues. Lembrando que o presidente Rodolfo Landim já tentou tirar Edinaldo da presidência interina da CBF. Conseguiu por algumas horas, né? Após uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas Edinaldo foi rápido, junto lá com seus advogados, conseguiu derrubar essa medida, derrubar essa liminar junto ao STJ. Mas ficou ali um mal-estar entre Flamengo e CBF, né? Duílio veio para o Rio e esperto e malandro, né? Junto com a delegação do Corinthians, tratou logo de visitar a Confederação Brasileira de Futebol. Ele veio aí para a partida final pela Copa do Brasil. Seu primeiro ato, durante a semana, após a partida, foi intimidar a Confederação, intimidar a CBF. E como a primeira partida lá na Arena foi 0x0, após aquela polêmica envolvendo o zagueiro Léo Pereira, o zagueiro do Vendão, né? E a falta de energia enquanto o Flamengo cobrava um escanteio. Você ouviu alguém falar sobre aquilo? Você ouviu alguém debater sobre o tema lá na imprensa, principalmente paulista? Não, só falam aí nesse suposto pênalti lá envolvendo o Léo Pereira. Mas eles esqueceram, né? Que esse mesmo juiz apitou, marcou pênalti, que não foi pênalti contra o Goiás, na Arena que deu a vitória para o Corinthians. Nessa, eles não fizeram aí uma nota de repúdio, né? Mas fizeram sim uma nota de agradecimento, seria essa. E agora, como foi prejudicado, fizeram aí uma nota de repúdio, que foram lá na CBF, fizeram o ato. Mas você pode ver aí essa discussão também no vídeo que está aqui no Ligados no Fla. Flamengo e Corinthians, chororô do Corinthians, beneficiado pelo STJD na Copa do Brasil. Esse vídeo está aqui no canal Ligados no Fla, você está vendo aí na sua tela. Após assistir aqui, dá uma clicadinha lá, você vai ver aí as escalações para esta partida, tanto do Flamengo quanto a do Corinthians e as nossas colocações, nossas críticas, junto lá àquela decisão do STJD de cancelar, né? De anular, de retardar, né? A partida entre Goiás e Corinthians pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, os clubes que foram envolvidos não falaram nada, né? Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, que estão ali lutando pelo G4. O Flamengo Inter, que luta pelo título, mas também luta ali por uma vaga no G4. Também ficaram, ó, caladinhos. Por quê? Porque isso ajudaria o Flamengo. Então estão todos ali não querendo beneficiar o Flamengo, será? Olha, o Duílio fez duras críticas à entidade, conforme falamos, né? Por conta da suposta falha lá do Braulio, do Silva Machado, árbitro, na partida entre Flamengo e Corinthians lá na arena. Marcos Brás, dirigente do Flamengo, garantiu, né? Que o Corinthians não ganharia no grito, que o Corinthians não ganharia fora de campo. Mas, Duílio, mostrando aí sua força, né? Junto ao STJD e agora também lá na CBF, fez uma visitinha surpresa, uma reuniãozinha rápida na entidade aqui no Rio de Janeiro, junto com o presidente Edinaldo Rodrigues. Ele foi flagrado pela imprensa saindo da sede da CBF, mas ele garantiu, olha, que não falaram sobre arbitragem, que não falaram sobre a partida da final na Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Então falaram do quê? Da novela que antecede o jogo? Abre o olho, Duílio. Estamos, ó, ligados, hein? Do que falariam, então, né? O dirigente do Corinthians e o outro que comanda a CBF, que comanda a competição, que comanda o quadro de arbitragem. Essa ação de Duílio mostra que Marcos Brás estava errado quando disse que o Flamengo não perderia fora de campo, que o Flamengo não perderia no grito. E agora, Brás? Olha, já são dois golaços de Duílio, presidente do Corinthians, contra o Flamengo. Primeiro, conseguiu lá junto ao STJD e junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva cancelar a partida contra o Goiás a 32ª rodada do campeonato e descansar o time totalmente para essa decisão contra o Flamengo no Maracana. Intimou a CBF durante a semana após a partida lá, empatada em 0x0 lá na arena deles, né? Duílio fez pressão junto à CBF após a primeira partida da Copa do Brasil e agora visitou lá rapidamente, né? A entidade para uma reuniãozinha com o presidente Edinaldo. São ações que levantam suspeitas, né? Não há, não tem como a gente não suspeitar dessas ações que são, no mínimo, antiéticas. Lá em 2005, né? O Corinthians conquistou o Brasileirão com três pontos de vantagem sobre o internacional. Naquele ano, aconteceu o escândalo de manipulação de resultados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Onze partidas por ele apitadas foram canceladas e refeitas, né? E isso fez com que o Corinthians conquistasse o campeonato três pontos à frente do internacional. Por que estou falando isso? Porque o Santos e São Paulo, nas partidas Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo, o Corinthians não somou pontos. E como foram canceladas essas partidas e refeitas, o Corinthians conquistou quatro pontos contra esses mesmos times que não tinha conquistado antes. Com isso, foi campeão sobre o internacional com três pontos de vantagem, né? Até o ex-presidente do Corinthians, o senhor Alberto do Alib, havia afirmado que o Corinthians não merecia aquele título e sim o internacional. Por conta daquele episódio, o Corinthians foi mais feliz nas partidas que foram anuladas, conquistando o título contra o internacional. Neste ano, o Corinthians vem atuando fortemente, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na final da Copa do Brasil, nos bastidores lá da CBR. Mas sabemos que é dentro de campo, amigão, é dentro das quatro linhas que a coisa vai ser resolvida, que a coisa vai acontecer e esperamos que decisões como as do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que anulou aquela partida, né? Que adiou, seria a palavra certa, aquela partida prejudicando aí cinco ou seis clubes, inclusive o Flamengo. Essas ações não influam aí nas decisões do árbitro dentro de campo, né? Já vimos lá na arena, aquele cartão no João Gomes foi um pouco desonesto, o João não fez nem a falta no atleta no início do jogo, já tomou amarelo, ficou de fora desta partida. Mas quero saber a sua opinião, você acredita no título do Flamengo? Pra mim o Flamengo ganha por 3x1. E você, qual o seu resultado? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, ela é muito importante. E a você que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, tá moscando, tá dando bobeira, tá igual o braço, inscreva-se, deixe também o seu like e ative aí o sininho das notificações para que possamos fazer aí mais vídeos, mais conteúdos como esse e para que você fique mais ligado no Mengão, beleza? Olha, no final deste vídeo, tenho aí um recadinho só para você, beleza? Fique ligado e ó, um abraço e até a próxima aí. Vamos, Mengão, hein? Pra cima dele! Beleza, galera! Olha, este vídeo tem aí um oferecimento do curso preparatório SCVC. Sou concurseiro e vou passar, este é o lema, uma empresa aí com uma única missão, ajudar você, pessoas como você aí, né? A conquistar aí um novo futuro, né? Através da aprovação num concurso público. E por isso, nós aqui do Ligados no Fla resolvemos aí fazer esta parceria. O nome, a mentoria final, é apenas por módulos, comentários de assuntos mais importantes do edital publicado com foco no concurso público, né? Lá, gerado do INSS. Mas você que quer sim se preparar também para outros concursos, né? Outras áreas, adquira já, agora! E tenha como base os melhores professores do mercado. Tá esperando o que, meu amigo? Tá esperando o que, minha amiga? Olha, vem! Vem! Vem agora! Comece já! Mesmo a sua preparação para se tornar aí um servidor, para se tornar uma servidora pública. Beleza? Link promocional na descrição do vídeo. Corre lá depois de assistir aqui o vídeo completo. Falei, galera!